Bom, se eu fosse definir o crescimento em uma palavra, eu acho que eu definiria em comprometimento. Eu acredito que o crescimento me deu uma base fundamental para entrar tanto na academia quanto na vida profissional. A faculdade não te dá o conhecimento de mãos beijadas, ela espera que você busque esse conhecimento. Eu acho que a metodologia do crescimento é muito voltada para criar profissionais, alunos, que tenham essa fome por conhecimento, que tenham interesse em buscar e aprender mais. Passei no vestibular de primeira, na UEMA. Eu também consegui uma bolsa de extensão, fazer parte da minha graduação em Londres, na University of West Midter. E de lá para cá eu entrei no mercado de trabalho, eu tenho um escritório novo, mas a gente já conseguiu alguns prêmios, tanto prêmios nacionais quanto prêmios internacionais. Eu devo isso muito a tudo que eu aprendi no crescimento, a todo o período que eu passei aqui. A Escola Crescimento me deu a disciplina com o estudo, porque é a partir do Fundamental 2 que a gente de fato acorda para essa necessidade de estar buscando um conhecimento mais avançado. E a partir disso a gente consegue levar, inclusive, nossas pequenas manias de estudar, às vezes, por videoaula, fazer pequenos resumos. E era uma coisa que era cobrada aos professores em diferentes plataformas. Então eles conseguiam possibilitar ao aluno que ele escolhesse aquele modelo de estudo. E é um modelo que eu sigo até hoje. Um aspecto muito importante também, e eu sou eternamente grato à escola por isso, foi o incentivo a apresentações de trabalho em sala de aula em diferentes matérias. Isso permitiu que eu tivesse uma boa desenvoltura. Hoje eu consigo fazer várias palestras ao longo do ano. E um dos grandes responsáveis foi a Escola Crescimento. Grandes valores que a escola me trouxe estão relacionados à pontualidade, à ética, disciplina nos estudos e em pesquisa. Buscar mais informação sempre. E é isso que faz o profissional se desenvolver. Estar sempre à frente buscando novas informações. E hoje, a primeira palavra que me vem à cabeça quando eu lembro da Escola Crescimento é saudade. Saudade de um tempo que foi muito proveitoso, que foi a porta de entrada para o desempenho profissional no meu dia a dia. Eu acredito que desde criança a gente é provocado na escola a não ficar acomodado com o conteúdo que a gente tem, com as coisas que a gente tem. E eu acho que isso foi essencial no meu aprendizado, em quem eu sou hoje e diferencia os acadêmicos de qualquer curso do país. A escola para mim foi uma família, foi um lugar onde eu me sentia bem, onde eu sempre fui muito bem tratado. Mais importante, eu fui muito bem ensinado. E meu sentimento em relação à escola é de gratidão. Gratidão por ter me ensinado. Tanto a questão técnica, a questão científica e de forma excelente. E ter contribuído com o meu aprendizado dessa maneira, mas também de ter me tornado o cidadão que eu sou hoje. De ser inquieto, de sempre querer buscar mais, sempre querer buscar mais aprendizado. E eu acho que isso é um diferencial dentro da universidade. Música 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 Obrigado.